Opa, aqui é o Pedro Conte e esse é mais um vídeo da série de vídeos de Terraria pessoal, é isso aí mesmo, mais um vídeo, dessa vez um vídeo especial, mais um vídeo especial, respondendo aos comentários, seus comentários, aos comentários de vocês aí, é, o pessoal pedindo aí Ô Pedro Conte, quando que vai ter o próximo vídeo aí de responder comentários? Eu logo mais, ô Pedro Conte, faz mais um vídeo, respondendo aos comentários aí Então seu pedido foi atendido bichão, e vamos responder aí, pra quem comentou aí no vídeo 32, tá pessoal, praticamente até eu gravar o final desse vídeo aqui, eu não sei que horas que eu vou terminar de gravar, todo mundo que comentou no vídeo 32 vai ser respondido com certeza, provavelmente eu vou responder alguns inscritos do vídeo 31 e do vídeo 30 também, tá pessoal, que foi o vídeo 30 que foi aquele que teve animaçãozinha no começo, né, então vamos embora Começando pelo vídeo número 30, vamos à primeira pergunta E aí vem ele, o Spectrum Plays, nice Pedro, tô gostando muito da série, cara, e cara, a picareta de Adamantina é muito boa Spectrum Plays, muito obrigado, cara, por tá acompanhando essa série aí, valeu mesmo, ele sempre comenta por aqui, cara, em todos os vídeos praticamente, e ele fala aqui da picareta Adamantina, né, cara, ela é muito boa, mas ela não é perfeita ainda Ainda vai ter a picareta Drax, né, e vai ter também a picareta que vem do Golem, cara, que é do Boss Golem, que é a melhor do jogo, que mano, o negócio é incrível, cara Guilherme ADR, é Pedro, é difícil, né, é difícil, cara, fácil, fácil não é Roger Pauloso, não consigo matar esse bicho É, cara, eu também não conseguia, cara, era difícil, tive que fazer armadura nova aí pra matar Anygame KKK, Pedro, continuou noob, mas ficou muito foda ao começo do vídeo Obrigado por me chamar de noob Ryan Marcus Mano, sou muito sortudo no Terraria, fui matar o The Twins e matei ele e morri na hora se não fosse a bala de meteoro, que 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 eu ficaria muito, muito irritado, sorte de foda Cara, joga na Bega Sena, velho, com essa sorte aí, joga na Bega Sena, velho João Pedro Vilas Boas E aí, Pedro, boa, cara, pode me passar seu Skype para a gente trocar umas ideias? Posso te dar uma ajuda e tal, tamo junto Cara, fique à vontade, deixe seu Skype aí que eu vou adicionar você ao Skype, beleza? Pessoal, não é sempre que eu vou conseguir jogar com vocês, tá? É, ultimamente meu tempo tá curto, tava doente, tava resolvendo umas coisas pessoais e tal Mas sempre que der, eu aviso vocês no Skype e chamo pra uma partida aí, tá? Provavelmente vai ter mais partidas aí com os inscritos, tá bom? Clarice Guedes Pedro, o primeiro Twins que você matou, você deixou a alma dele no ar e não pegou, vai lá buscar Clarice, eu acho, eu acho que eu esqueci lá Eu sou burro por isso Como você é burro? Suzane Fernandes Alguém me ajuda a matar o Boss Destroyer? Tenho apenas 62 de defesa e não consigo matar Alguém me dá força aí? E uma coisa Eu sou homem What? Respondendo alguns comentários do vídeo 31, pessoal, agora Vamos lá Daniel Fofo Teodoro Pedro, qual é a sua versão? Cara, 1.2.4.1 Acho que é isso aí Pedro Mazocato A estátua do baú É, ele deu uma dica aí falando da estátua do baú, cara Eu não encontrei ainda Mas se eu encontrar, cara Vai ser muito bom Porque a estátua do baú dá uns itens diferentes aí Junior Terra Quem quiser jogar, só dd no Skype Junior Santucci Cara, estou achando legal isso Vocês aí dos comentários Estão aí, um passando Skype para o outro, né Se juntando para fazer as partidas Cara, é isso aí Essa é a ideia dos vídeos, tá É o pessoal trocar informação Trocar dicas do Terraria, tá Aprender coisas novas Vamos ensinar o outro Ou até mesmo, cara Você não quer jogar sozinho Você quer jogar sempre com alguém Às vezes um jogo é muito melhor você jogando com alguém, né Então é isso aí, pessoal Fiquem à vontade, tá É isso aí Vamos embora, galera Vamos jogar junto Jonathan Souza Da hora Eu nem sabia que as status faziam isso aí Valeu, irmão Cara, valeu pelo seu comentário Isso mostra que a série do Terraria está dando certo Por quê? Essa é a intenção da série do Terraria É mostrar para vocês Para a galera que não conhece tudo do Terraria É que tem coisas novas ainda para aprender Tem galera que começou a acompanhar os vídeos aí na metade Está voltando no começo para tentar aprender Como é que cria alguns itens e tal Tem gente que não conhecia a Terraria Passou a conhecer o Terraria A partir dessa série aqui que eu comecei, tá, pessoal E é isso Tem gente que já zerou o Terraria Que vai ter atualizações Vai ter coisas novas E é isso aí, pessoal Essa é a ideia Vamos trocar dicas, informações e tudo mais aí, beleza? Simbora Igor Jacinto Pedro, cadê o episódio 32? Cara, já está lá, bicho Corre lá que já saiu Esse aqui é o 33 já JcraftBR Pedro Conte Você vai abrir o servidor de novo? Pessoal Eu abri o servidor aí um tempo atrás Para a galera entrar É... Ficou meio bagunçado Tentei gravar alguns vídeos Ainda vou ver se eu vou publicar esses vídeos aí Tentar fazer uma edição legal Mas está complicado Provavelmente eu vou abrir um novo servidor Primeiramente Já está Já meio que bolei Um vídeo Onde eu vou reunir Os inscritos que participaram Os últimos inscritos que participaram dos vídeos Vou reunir essa galera no Skype Num vídeo só Vai ser um especial, beleza? Já o servidor Para a galera toda Para os inscritos Para todo mundo geral entrar, velho Para travar o servidor Tudo Travar não, né? Senão não dá para brincar, né, bicho? É, provavelmente eu vou fazer no final do ano aí, tá, pessoal? Dia 30, 31, dia 1º Aproveitar que tem a galera de férias Tem a galera que vai emendar o feriado Vai ficar em casa Vamos tentar fazer aí na semana do ano novo Do Natal Vamos ver, vamos ver Fiquem espertos aí no canal, beleza? Para qualquer notícia aí, tá bom? Vamos agora aos comentários Do vídeo do episódio 32 de Terraria Pedro Henrique Eu sou o Pedro Nutella 12, lá do Skype Queria saber se você vai fazer vídeos com os inscritos Sim, Pedro Provavelmente eu vou fazer mais vídeos com os inscritos, tá? Lembrando, pessoal É, não vai dar para fazer vídeo com todos os inscritos aí, né? Mas se você quiser tentar participar de algum vídeo Deixa o seu Skype Eu vou entrar em contato com vocês, tá? Provavelmente eu estou tentando fazer uma fila para o pessoal participar dos vídeos aí, tá bom? Mas com o tempo a gente vai tentando Vamos tentar, beleza? BurnoCraft Pedro, e aquela intro que eu fiz para você colocar no canal? Vai ser muito bom reabrir o server? Novamente fazendo a divulgação aí O BurnoCraft ele faz intro para canais do YouTube aí, tá, pessoal? Se alguém se interessar Pode entrar em contato com ele aí pelos comentários aí do YouTube, beleza? E BurnoCraft, com certeza eu vou usar a sua abertura em algum outro vídeo aí Eu estou vendo ainda como é que eu vou fazer, beleza? Mas assim que eu fizer, eu aviso aí, beleza? Provavelmente vocês vão ver aí no YouTube, né? E, cara, quando que eu vou abrir o server? É, provavelmente no final do mês aí Mês de dezembro Vamos ver Ryan Marcus Vamos gravar junto para você ver que eu sou foda Matei o The Twins com a armadura de Paladion Esse Ryan, bom, hein? Matou com o Paladion, cara Matar o The Twins com o Paladion não é fácil Alguém mais conseguiu matar com uma armadura mais fraca? Uma arma mais fraca por aí? Leonan Vicente Pedro, você é fã de jogos RPG? Leonan, cara, eu sou maluco por jogos RPG É, a série Elder Scrolls eu jogava muito antes de ela ser famosa Eu jogava, é, teve a primeira que foi o Arena Depois saiu o Daggerfall Que é, cara, com gráficos bem antigos aí Há 20 anos atrás, mais ou menos Não sei se chegava a ser 20 anos E depois ela estourou com o Oblivion E agora com o Skyrim, né? O Elder Scrolls Então, gosto muito de RPG, cara, muito, né? E tem os outros mais conhecidos, né? Como Diablo Outros menos conhecidos, como a série Baldur's Gate Que é Dungeon Siege, né? Também Cara, eu gosto pra caramba Pergunta de Bidoff Quando você posta vídeos Nas férias, você vai postar mais vídeos? Quando eu posto vídeos? Cara, eu postava vídeos antigamente Todos os dias Um vídeo por dia, pelo menos E, às vezes, fim de semana não Cara, só que ultimamente Eu tô trabalhando muito Então eu tô sem tempo De ficar postando vídeo todos os dias Porém Porém, né? Eu tava tentando colocar um vídeo Dia sim, um dia não Porém, nessas férias Desenho, de janeiro Eu vou tentar colocar um vídeo por dia, tá, pessoal? Então, todo dia vai ter vídeo Nessas férias, beleza? Vou tentar, hein? Me cobrem, beleza? E pra quem é novo no canal Assista os vídeos antigos aí Caso vocês não conheçam Eu tenho uma série de jogos em Flash Que são jogos de... Pra navegadores, né? Pra browser Que é o Internet Explorer Firefox Google Chrome Que são jogos que Às vezes você não tem aquela Super placa de vídeo Pra você jogar jogos em 3D e tal Tem muita gente que joga o Terraro Porque o Terraro é leve, né, pessoal? Então, você também pode jogar Outros jogos legais Feitos em Flash Até com a mesma qualidade de jogo, tá? Tem jogos em Flash Eu sempre tento colocar jogos em Flash legais, tá, pessoal? Não é qualquer jogo em Flash, não, tá bom? Eu também tenho no canal Uma playlist de jogos de terror, tá, pessoal? Jogos de computador E também de jogos antigos, né? Que foi o que estreou esse canal aqui Comecei com jogos antigos, né? Então, se vocês se interessarem Dê uma olhada nos vídeos antigos aí do canal Tem alguns vídeos aí que eu fiz Que são bem legais, pessoal Então, dê uma olhada aí, beleza? Júlio César Que time você torce? Meu Palmeiras Vai, Curitia! Cleiton Teodoro Pedro, você se inspirou em alguém Pra criar o canal? Quem? Eu tenho uma conta no YouTube Desde 2006, tá, pessoal? Praticamente quando o YouTube abriu Se tinha mil vídeos no YouTube Era muito, né? E, cara, eu criei praticamente a conta Só pra ter o login lá E registrar os vídeos que eu assistia E tudo mais, né? Com o tempo eu passei a fazer O upload de alguns vídeos que eu tinha aí Inspirado no meio que Hermes e Renato E Peppa Filmes Se vocês procurarem no YouTube Vocês devem achar Peppa Filmes aí Então eu coloquei alguns vídeos trash Meio que jackass Não assistam esses vídeos, tá, pessoal? Não assistam Acho que alguns saíram do ar aí Porque eu acabei usando música Então depois de um tempo O YouTube começou A tirar esses vídeos do ar Porque tinha direito autoral e tal E eu acabei bloqueando os vídeos Alguns deles ainda estão no ar aí Até então, pessoal Eu não colocava vídeos de game Porque eu tinha um pouco de vergonha De... Eu sempre gostei de videogame, cara Eu sempre queria colocar Vídeos de jogos no YouTube Mas eu tinha vergonha de colocar Eu não tinha muito o que falar Dos jogos Não sabia se a galera Ia querer assistir jogos no YouTube Porém, em 2010 Teve a explosão, né, pessoal? Que veio O YouTube começou a ter Muito vídeo de games e tal E eu lembro, cara Eu lembro de ter visto O... Acho que o primeiro vídeo Que eu vi, assim Que eu assisti inteiro Foi do Guilherme Gamer E eu assisti um, dois vídeos E comecei a acompanhar O vídeo do Guilherme Gamer O segundo canal Que eu comecei a acompanhar Se eu não me engano Foi do Monark Bem no comecinho mesmo Acho que ele tava com Três ou seis vídeos Mais ou menos Ele tava começando Minecraft Então Foram esses dois canais Que me fizeram Repensar aquela ideia antiga Que eu tinha De colocar jogos no YouTube, né Eu lembro que eu queria Fazer um negócio meio que zoeira E tal Mas acabei colocando Vídeos de jogos antigos Os primeiros vídeos de jogos Aí do meu canal Foram jogos antigos Que eu queria mostrar Pra galera Que não conhecia ainda Esses jogos antigos E também trocar uma ideia Com a galera Se alguém tinha tido A mesma experiência que eu Naquela época Que saiu aquele jogo antigo Que pra gente Foi nostálgico E tudo mais Então basicamente Resumindo Essa é a história Alessandra Silva VSFD Eu não entendi O que ela falou Nome aleatório Pedro, o servidor vai ser Só de original Meu Terraria é Piratex Tô esperando o Terraria Ficar com promoção Pra eu comprar Cara, o servidor Quando eu criei Aceita a pirata Aceita o original Qualquer coisa, tá Teve uma galera Que eu joguei junto aí Pode vir tranquilo Desde que Seja a mesma versão Então quando eu abrir o servidor Eu vou falar Ah, estou na versão 1.2 1.4 1.1 Ou se sair uma nova Até lá Eu falo que versão Então, beleza Nome aleatório Novamente Ave Pedro Só 8 minutos de vídeo Faz no mínimo 15 minutos Ou até 20 E posta mais vídeo De Terraria Se inscreve por causa do Terraria Então, nome aleatório A duração do vídeo Depende muito do tema Quando o tema É bem específico Eu tento ser O mais direto possível Não quero ficar enchendo Muita linguiça Ficar falando um monte de besteira Só pro vídeo ser longo Eu tento ser direto Pra trazer a informação Direta pra vocês E quando o vídeo Tem uma historinha Eu tento criar uma história Que não dê muita Enrolação Que seja um negócio Legal pra vocês Mas, cara Com certeza Eu vou trazer mais vídeos Com uma duração maior Até Vai depender muito do tema Porém, eu também prometo Fazer um mini filme Do Terraria Vai ser um vídeo Com meia hora de duração 40 minutos Vamos ver Vai ser uma história E prometo Tentar fazer um episódio Legal Com uma história legal Envolvente E vamos ver E, cara Como eu disse anteriormente O canal não é só de Terraria Tem outros vídeos Se você se interessar Dê uma olhada Então é isso aí, pessoal Chegamos ao fim do vídeo De mais um vídeo Eu vou aproveitar Eu pretendo fazer um outro vídeo Falando mais disso Porém, eu já vou adiantar aqui Que eu tenho um usuário Do Facebook pessoal E um usuário Do Facebook do canal Porém, acabei criando Uma página, tá, pessoal Pra ficar melhor De conversar com vocês Porque com dois usuários Eu tenho que ficar deslogando De um pra logar em outro Com a página Eu consigo conversar melhor Com vocês, tá Lembrando que O endereço da página É facebook.com Barra Canal Pedro Conte Oficial Tá, pessoal Então Curtam a página lá Lá vocês podem mandar Mensagem direto Pra mim A gente pode trocar ideia Lá vai ser muito mais fácil Pra gente conversar Beleza Então Curtam a página lá E por lá Vocês podem mandar Mensagem diretamente Então vai ser muito mais fácil De responder vocês Tá, pessoal Deixe o Skype De vocês lá Caso vocês queiram Que eu adicione no Skype E tal Pra trocar uma ideia Beleza Então tá dado o recado Se você gostou desse vídeo Deixe o seu joinha Tá bom Se é a primeira vez Que você tá vendo esse vídeo No canal Se inscreva Adicione nossos favoritos Compartilhe nas redes sociais Beleza Ajuda aí pra caramba Tá bom Reúne nessa aí Falou É pra gente melhorar O nosso carinha Durante o jogo Se você usou uma vez Já era A gente Vamos orar A gente tiver que Aperta espaço Caramba Pra encher Vai ser 110 Ou seja E não encheu tudo Então lá A gente devia ter gastado Pode ativar e desativar Ativou Passa por cima Vamos lá Desativou Vou pegar mais coisas Aqui agora Os monstros vão cair aqui E se eles não conseguirem Pular aqui Talvez até aumente Esse buraco Vamos ver Aqui A nossa broca Não vai conseguir quebrar Pessoal Nossa pessoal Essa pedra aqui Ele não consegue quebrar Eu tô meio louco Eu tô meio louco Eu tô meio Eu tô meio Bêbado Eu tô meio